Fala aí galera, meu nome é Patriota, Ladies and Giant, mas sejam bem-vindos a mais uma Way to Grand Master aqui. Galera, eu cometi um erro fatal aqui que vocês não tem ideia, eu já vou explicar pra vocês. Tamo jogando aqui, parece que são russos os caras que tão jogando com a gente. Eu não sei. Eu cometi um erro muito fatal. Widow is trying to hit us here. Nem. Watch it, Orissa, coming. Be careful with Widow. D.Va, eu não posso te ensinar. Fala, Fala, Fala. Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, Fala. Algo para a esquerda Junkrat, na esquerda No, não está Não está Não está Eu quero ir A gente vai lá, por favor Eles estão no lado, na esquerda 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 Eu vou ir Fog Ok Rampar o shield, não vai ficar Reload, reload, não shield Kill Junk, por favor Você vai Ok Espera, não shield Rampar o shield Rampar, rampar, rampar Rampar, rampar Eu estou olhando aqui do lado, acho que está gravando Nossa, eu não abri live não, eu não abri live não É, eu acho que está gravando Jesus É, eu acho que está gravando Rampar, rampar Rampar, rampar Rampar, rampar Rampar, rampar Ok, não, não Não, não Não, não É. Isso, isso Tem que estará Pronto Junk para o lado esquerdo 3 em baixo Junk para o lado esquerdo Junk para o lado esquerdo Junk para o lado esquerdo Ok, vai, 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 vai Junk, vai, vai Junk Não tinha, não tinha Fica Fica Cara, sabe o que eu fiz? Eu entrei, eu tava conversando Aqui no Discord Com o Giga Com o B, com o pessoal Eu cheguei em casa agora E é tarde agora, são a tarde, quer dizer São 7 horas da noite, então é noite já E eu simplesmente falei, cara Vou entrar no Overwatch aqui e fazer As minhas farm de caixa Na, na, como é o nome Pera aí, deixa o sinó, não vou conseguir nem pensar Eu vou fazer o meu farm de caixa Aqui agora Na arcade, que tá faltando 2, 2 partidas Pra eu poder completar E vou ver quanto tempo que falta Pra acabar, né, pra dar o meu decay Que eu acho que falta um dia, eu acho Um dia e pouquinho Aí eu cliquei, em vez de clicar com o botão direito Em cima de competitiva, eu cliquei com o esquerdo Ele achou o jogo na Insta Clicou, nem apareceu a fila Entrou direto, e a gente entrou aqui nessa partida Ou seja, eu tô uma semana sem dar um tiro Entrei direto na competitiva Assim, sem querer, cara Eu ia entrar na arcade pra dar uma aquecida Pra farmar de caixa E acabei entrando aqui direto Meu Deus do céu Já peguei um na hora, foi Insta Healer Pum, peguei o Healer Se eu pegar um DPS aqui, eu vou cagar a partida inteira Mas foi boa, conseguimos defender ali de ano Acertamos uns tiros bons O time deles tava totalmente desorganizado O Junk Rat deles é péssimo Então, tá ótimo Bebeu até uma água Tem tempo que eu não bebo água em vídeo, hein Calor fenomenal Que tá aqui no Rio, não tem condições Maravilha Olá Olá Não sei nem como é que a gente acertou uns tiros Que a gente acertou ali uns slips e tal Pra atrapalhar Aquela bufada no Doomfist Lá, Monstra Então a gente tá um... Tá um mesclado de dive anti dive 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 F***s 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 Tô com medo de Widow Eu nem dou a cara, eu só fico aqui atrás Agora eu dou a cara Sombra para o seu direito Right side Jump to the right Maldita Olá! 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 Assim, easy, desse jeito aí é maravilha. Não bate-me. The Battlegrounder! Beleza, erros foram cometidos. Erros gravíssimos foram cometidos. Mas a gente conseguiu a vitória. Nem acredito nisso. Nossa, nossa, um Zen Attack. Foi. E eu mutei os caras e eles esqueci de desmutar. Parabéns. Tava conversando com vocês daqui pra tu ver o nível. O nível da parada, como é que tá. Jesus. Você tá louco, cara. Vou botar na senheta, vai. Não sei nem o que aconteceu ali, mas vou botar na senheta. Nossa, eu gelei aqui, cara. Vocês sabem qual é a regra, né? Se achou rápido, clicou, achou em menos de 3 segundos, a chance é de que você vai se ferrar. É simples, é clara. A regra é muito clara. Agora, a gente conseguiu. Passamos, passamos da regra. A regra não bateu em cima da gente. Eu não tô nem acreditando nisso, cara. O que que eu vou falar, mano? Ainda bem que eu estava de camisa aqui. Geralmente, eu fico no PC pelado. Tô brincando. Tá ótimo. Conseguimos. Uma vitóriazinha com calma. Relax. Muito boa. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Foi um susto grande aqui. Mas deu certo. Deixa embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa farofa aqui que foi o time deles. Mas é aquela parada, você tem que torcer pro outro time ser podre. Porque geralmente é o nosso. Então a gente fica nessa. A gente fica torcendo lá que é o outro time que vai ter que ser pior que o nosso. Porque isso não dá. Tem que ter um troll lá ao invés do nosso time. Essa é a parada. Se inscreve no canal e se inscreve no vídeo. Espero que não beijam no outro episódio. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí